Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe, seu amigo corretor do Brasil. Minha gente linda, como é que vocês estão hoje? Tudo bem por aí? Comenta pra mim aonde você está vendo esse vídeo, na TV, no celular. E que horas são? Aqui são exatamente 11 horas e 30 minutos. Gente, estou no condomínio Celebration Shangri-La, condomínio de altíssimo luxo, 450 metros do mar. Inclusive, eu quero te mostrar essa casa, ela tem um terraço com vista para o mar lá atrás. Eu vou te mostrar, uma pequena vista, mas você vai ter noção da distância do mar. Projeto arquitetônico contemporâneo, madeira, concreto aparente, LED e vidro. É a moda do momento, é a sensação aqui da arquitetura gaúcha e mundial. Porque tudo que acontece no mundo, está envolvido os nossos arquitetos gaúcha. Não é querer me gavar, mas a arquitetura gaúcha está se superando, né gente? Comenta pra mim o que vocês acham. Olha só, aqui na frente dessa casa foi colocado agora há pouco, recentemente, uma árvore, qual que é, qual que é, qual que é, uma flamboyant, gente, aqui. Logo, isso aqui vai crescer, vai virar uma sombra linda, maravilhosa, aquelas florzinhas coloridas. E eu quero te mostrar essa casa de 340 metros de área privativa, 5 suítes, duas com terraço, uma suíte térrea, uma master com banheira de hidro. A gente tem um terreno de 536 metros privativo, sendo 16 de frente, 16 de fundo, por 33 de comprimento, de ponta a ponta. Vem comigo conhecer onde pode ser a sua mais nova moradia na praia de Shangri-La. Gente, pra quem não conhece, Shangri-La é o litoral norte, o Rio Grande do Sul, fica a 120 quilômetros da capital, Porto Alegre. Aqui a gente tem um abrigo pra dois carros, tá gente? Concreto aparente aqui, suspenso. Olha o detalhe, gente, ó. Ripinha por ripinha foi colocado aqui pra ficar esse desenho. A mão de obra, a carpintaria tem que ser 100% mão de obra qualificada. Aqui a gente tem mais detalhes, você não consegue ver, mas tem uns preguinhos bem pequenininhos aqui, gente, ó. Olha quantos preguinhos foram colocados em cada filetezinho, em cada madeirinha. Olha o detalhe do acabamento dessa casa, é sensacional. Ela tem sistema de irrigação, tá gente? Aqui na frente a gente já tem um jardinzinho de inverno pra quebrar aqui o ambiente da privacidade na escada ali. E por falar em escada, a escada é maravilhosa. Então deixa eu dizer pra você, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na praia de Shangri-La. Sinta-se em casa, meu caro telespectador. Olha que escada linda, gente, revestida então com granito e com LED por dentro do granito. Olha que sensacional isso aqui, gente. Nós já vamos subir nela. Eu só vou te mostrar a parte aqui debaixo da casa, primeiro pavimento. Então, antes de nós acessar lá, aqui do lado, vem cá. A gente tem uma suíte terra. Aqui, gente, ó. Olha só. Um banheirinho aqui. Muito bonito. Praticamente todo revestido banheiro, gente. Pastilha dos dois lados. E a mesma pedra aqui, que é tipo uma pedra que imita a madeira pau, que é a mesma que cobre o box com nicho lá. A chuveira gás já tá instalado. Olha o tamanho do dormitório, gente. Essa casa parece que tem mais de 400 metros de área construída. As aberturas são automatizadas. Aperta o botãozinho, ela sobe e desce. PVC preto é mais caro que o branco. Com tela mosqueteira. Lá em cima tem um detalhe que se chama cortineiro. Uma porta acabou de bater. Bom, aqui então é o banheiro das suas visitas. O lavabo aqui, gente, ó. Olha só. Grande também. Um quarto branco aqui, bem grandão. E então, essa é a área social. Olha o pé direito alto, que lindo, gente. Vou fazer uma volta pra você ver aqui. Olha quanto que a gente tem de vidro aqui, tá? A casa, ela tem praticamente três posições solares. Ela tem, então... Ela é virada pro oeste, o fundo pro leste, mar e todos os dormitórios norte. Você vai ver que todos os dormitórios têm sol, tá? Isso é uma coisa que tem um privilégio, essa planta aqui. Aqui, meu cara, olha só. Lareira com dois espaços, dois nichos pra você colocar uns vasos bonitos aqui. Ou você colocar umas árvores mesmo inteiras. Pra queimar na lareira. Não tô brincando, tá, gente? Mas olha só. Dá pra colocar vaso aqui. Dá pra revestir lá se quiser. Ó, o pé direito dela é de concreto aparente, tá, gente? Já tem as esperas pros lustres diretamente no concreto ali. Hoje a tendência é isso daí, né, gente? Concreto aparente, né? Bem diferenciada. Aqui, gente, deixa eu te comentar. Sabe que eu nem sei que revestimento que é isso aqui? Alguém pode dizer pra mim? Bem antigamente tinha um parecido com esse aqui que eu revesti os prédios aqui na praia. Agora eu não sei como é que é o nome desse daí. Se você souber, me ajuda aí, meu cara. Aquele ali eu sei que é o São Gabriel escovado. O porcelanato é um por um, tá, gente? Acetinado, junta seca. Rodapé de PVC de 10 centímetros. Aqui a gente tem, tá, gente? A parte, então, da cozinha com espera pra ilha. Então tem pia lá, tem pia aqui. Espera pro gás aqui, espera pro gás lá. Aqui revestido também, gente, ó. Com filete de madeira. Tratada. Aliás, é tratada, tá? Aqui a churrasqueira. Isso aqui não pode faltar na casa do gaúcho, né? Churrasqueira linda, maravilhosa. Revestida com São Gabriel preto. Espaço aqui pra chapa, tá, gente? Pra você fazer aquele charque. E tem algo a mais. Nós temos aqui um forno, meu cara. Olha só, um forno a lenha. Olha só, porta de... Deixa eu ver aqui. Ah, ferro fundido. Não é outra coisa, é fundido. Ó, aqui, gente, ó. Então é a parte da cozinha. Espera pra ilha. Olha o tamanho do salãozão que tem aqui. Nem fui no pátio ainda pra te mostrar. Então aqui, meu caro, vem cá e deixa eu te mostrar. Espera pro ar-condicionado. Aqui, então, é a sua área de serviço. Olha o tamanho, meu caro, disso aqui. Dá pra trabalhar bastante aqui. Olha só, máquina de lavar, livros, junker, pia, armários aqui. Inclusive, eu tô até pensando aqui, a casa não é minha, né? Mas eu até jogaria a cozinha pra cá, fazer um espaço gourmet lá. Olha só que maravilhoso. Aqui sai pro pátio. Tá aberto aqui, vamos te mostrar aqui. Ó, aqui as casas do gás. Casa de máquina, né, gente? Aqui. A casa, ela não encosta em nenhum lado do terreno. Vou te mostrar o pátio lá atrás. Ela tem 16 de frente por 33. É um excelente terreno. Um baita terreno mesmo. Pros padrões aqui do Rio Grande do Sul, de Xangri lá, né, gente? Olha só, aqui ela tem uma coisa muito gostosa, gente, aqui. Que é esse, a varandada aqui, gente. Olha só, tem um nicho aqui pra você sentar aqui, tá, gente? Se quiser, ó. Então o ar vai circular muito bem aqui. Pode até botar uma mesa de bilhar aqui, gente. Bem que assim, se quiser, não chove. Porque é um excelente, vamos dizer assim, avarandado, né? Olha só, todo de concreto também. E olha o tamanho do pátio, gente. Que gigante. Piscina em concreto. Pastilhada, tá, gente? Com pastilhas FGK. Elas são, eu acho que essas verdinhas são aquelas que são terapêuticas, que liberam pigmentos, que faz bem pra saúde. Aliás, comprar em mol faz bem pra saúde, né? O melhor ainda é vender também. Ó, se você sentir saudade do seu sítio, não tem problema. Nós temos aqui, gente, ó. Laranja, meu caro. Nos fundos da sua casa. E mais aqui, ó. Nós temos bergamota. Como é que chama na sua cidade? Essa aqui é uma apocã. Ó, bergamota apocã. Eu sei que os palistas falam mexerica, né? E ali é a limão, tá, gente? Esse aqui é o limão tai chi. Também nos fundos da sua casa, ó. Limãozinho. Ali as podocarpos, elas vão crescer, vão virar uma cerca-viva, vão deixar você com muita privacidade. E olha só, gente, ó. Que arquitetura maravilhosa, né? Que baita terrenal que tem aqui. Aqui só foi deixado uma passagezinha, tá, gente? Que a Honda passa aqui. Não sei se passa aqui ou não, porque não tem marca de passagem. Mas acho que alguns condomínios, eles passam aqui. Mas aqui, então, certamente que não passam, porque não tem marca. Mas é obrigado deixar um metro ali, tá? Não encostar a cerca-viva no muro. Mas você tem todo esse pátio aqui, gente. 536 metros de pátio. Lembrando que o condomínio Celebration, um dos condomínios... De altíssimo luxo, mais próximo do mar. Nós estamos falando de em torno de 500 metros, 450 metros de área de distância do mar, na verdade, né? Olha só, gente, essa cor aqui é um azul. Um azul meio cinza, bem diferente, né? Com casquinha aqui, gente, né? Vamos subir, então. Quero te mostrar as suítes lá de cima. Olha que salãozão lindo, gente. Imagina essa casa decorada aqui, vai ficar sensacional. Aliás, o preço, gente. O preço, esse preço... Cara, esse é o melhor quarto. Ele vai ficar sob consulta. Se você tem interesse, entre em contato, clique no link, visite nosso site, veja outras opções. E você vai ficar por dentro de todas as informações desse excelente caso. Olha só. Deixa eu pegar um ar aqui. Chegamos na primeira suíte, aqui de cima. Olha que legal esse banheiro. Na verdade, é bem parecido com o de baixo, né? Aqui, a porta fechou. Aqui, meu caro, deixa eu te mostrar. A gente tem esse baita terraço aqui do lado. E ele tá integrado. Deixa eu fechar essa porta aqui. O vento corre aqui e bate nas outras portas. Esse baita dormitório aqui tá totalmente integrado com este lindo terraço aqui na frente, gente. Olha só que área linda aqui. Aqui você pode colocar um vidro, se quiser. Gente, você pode ficar aqui embaixo, que não molha daí. E aqui a gente tá bem próximo à infraestrutura, que logo tá atrás aqui dessa quadra. Só da volta aqui, ó. Você acessa a infraestrutura do condomínio. E bem próximo também da portaria. Muito fácil acesso aqui, gente. Olha só. Daqui eu tô conseguindo ver um pouco o mar já. Lá atrás, se você tá conseguindo, eu vou te mostrar do outro terraço lá, que dá pra ver melhor. Então, aqui é a primeira suíte. Vamos conhecer agora, então, as demais suítes. Olha que lindo, gente. Esse pé direito aqui, ó. Maravilhoso. Bacana, né? Ó, aqui a gente tem a segunda suíte. Também, o banheiro é bem parecido com os demais. Acho que a pastilha muda a tonalidade. Mas um detalhe interessante, ó. Todos os dormitórios vão ter sol. Olha só que bacana. Nota que não tem nenhuma lâmpada, nada aqui. E você tá conseguindo observar detalhe por detalhe dessa casa maravilhosa. Aqui a gente vai acessar, então, a quarta suíte. Olha só. Bem parecido também. Aqui tem um quarto branco. Muito bacana. Aqui o dormitório. Também com sol diretamente nele. E aqui nos fundos, meu cara, olha só. A suíte principal. Então, seja muito bem-vindo a sua suíte master aqui na praia de Shakira. Olha só. A minha esquerda tem um banheiro aqui já. Uma banheira de hidromassagem. Uma curva de quartzo branco. Chuveira a gás. E uma bela banheira de hidromassagem. A janelinha também é pro norte. Vida boreal aqui pra não ver, né, gente? Pra cá. E o revestimento também é ali de quartzo branco da banheira. E olha o tamanho desse quarto, gente. Grande, né? Dá até pra pensar. A cama vai ali. O guarda-roupa vai lá. Dá até pra mudar, botar a cama lá, fazer um closezão aqui. E olha só, gente, que bacana. Aqui a gente tem mais um terraço. Onde você também pode sentar pra tomar aquele chimarrão, né? Você gaúcho, não sei se você toma chimarrão, mas eu te convido. Quando você vier aqui, a gente tomar junto. E aqui, desse terraço, além de você enxergar a piscina, o seu pátio. Olha como ele é grande, gente, né? Você também consegue enxergar um pouco do mar. Olha, aquele azulzinho ali é o mar, gente. Aqui, olha. Opa, aqui, olha. Por cima aqui, então, da parte lazer do condomínio Playa Vista, que é esse condomínio aí da frente. Gente, a casa tá à venda, pode ser sua. Uma excelente casa, prontinha, tá, gente? Eles tudo recebem imóvel de menor valor, isso tudo um prazo. Quero agora te agradecer por ter visto o vídeo até o final. Tenha um excelente dia. Se você tem um imóvel à venda, deixa aqui conosco. Que Deus te abençoe, te dê saúde, prospere. Te dê muita sabedoria, que você ganhe muito dinheiro. E que um dia a gente possa fazer um grande negócio, tá bom? Esse é o meu desejo do coração. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.